Música Bem vindos a mais do quadro pré-especial e no programa de hoje eu vou falar sobre o Dampir ou Dampir, faz muito tempo que eu não falo sobre ele, é um personagem que eu gosto bastante da Bonelli está sendo trazido aqui pela Editora 85, mas eu deixei um tempo até porque eu já tinha falado sobre as primeiras edições a Editora 85 começou a trazer, através do Catarse, ela foi a primeira bem, tem todo aquele, traçar uma linha cronológica meio complexa sobre essa nova leva das revistas da Sérgio Bonelli Editore Tex, Julia, Zagor, ela se manteve pela Mitos, mas outros títulos foram cancelados e depois foram retomados a Lorentz começou lá em 2017 com o Dylan Dogg, três edições, depois a próxima editora a trazer novos títulos ou trazer de volta títulos que foram cancelados, foi a Editora 85, já nesse formato encadernado com quatro edições e eles começaram com o volume que eles chamaram de volume 4, porque tinha as edições 13, 14, 15 e 16 as edições imediatamente depois do que a Mitos tinha publicado no início dos anos 2000 depois disso, a Editora 85 voltou, publicou os volumes 1, 2, 3, correspondente às edições 1 a 12 e aí eu não fiz vídeo sobre essas 12 primeiras edições, porque antes disso, antes da Editora 85 aportar nos catarses do nosso Brasil, eu já tinha feito um vídeo falando sobre o personagem, apresentando ele e falando como eu gosto do personagem há cerca de um ano, eu cheguei a fazer dois vídeos do Damper um sobre como estava lançando as edições 2 e 3 da Editora 85 eu falei sobre as histórias que eu mais gostei desses dois encadernados e aí, acho que foi em agosto, eu não lembro exatamente eu comentei, fiz um vídeo sobre o crossover do Damper com o Dylan Dog que não saiu aqui no Brasil ainda, mas eu tenho as edições em italiano gostei bastante, assistam o vídeo, vale a pena, vale a pena conhecer quem sabe alguma editora, seja 85, seja a Mitos ou seja uma parceria entre as duas, não traga aqui para o Brasil a Sérgio Bonelli, inclusive, já publicou isso num formato encadernado das duas juntas, num formato grandão, mas voltado para a livraria além disso, foi produzido um filme do Damper para o início de 2020, mas chegou a pandemia e zoou com toda a organização de tudo seja de quadrinhos, seja de cinema, talvez principalmente cinema e o filme do Damper ficou para o ano que vem, 2021, provavelmente no começo do ano e eu estou muito ansioso para ver como que ficou se vocês entrarem no IMDB, tem a capa do vídeo, tem a sinopse, os atores e já dá uma expectativa muito grande que vai adaptar o primeiro arco de histórias nas primeiras duas edições, se eu não me engano e ok, depois dessa introdução enorme que deve ter dado uns 5 minutos vamos tentar ser mais preciso nesse volume 5 que tem as edições 17 a 20 do Damper que foi publicada na Itália entre agosto e novembro de 2001 ou seja, faz bastante tempo são as primeiras edições do personagem e são histórias muito legais aqui a gente tem, são 4, como eu disse, 4 edições duas escritas pelo Mauro Bozzelli e duas escritas pelo Maurício Colombo mas com arte bem variada tem duas histórias que se destacam aqui eu gostei das 4, realmente gostei das 4 elas tem pegadas diferentes elas trabalham o horror junto com outro gênero narrativo seja ação, drama ou aventura de forma bem variada mas dessa forma acaba se destacando uma edição uma história ou outra para mim gostei bastante do Conde Magnus pelo menos do enredo da história mas talvez porque seja o Mauro Bozzelli que eu gosto bastante desse autor vocês devem ter visto um vídeo recente que eu falo sobre o Mauro Bozzelli mas existe um grande problema também nessa história o Conde Magnus ela deveria ter o dobro de páginas ou pelo menos mais páginas no mínimo que seja igual a Júlia tem 120 páginas deveria ter isso para ter um desenvolvimento melhor o que acontece no Conde Magnus é que existe uma história muito grande para ser contada em apenas 100 páginas que é a estrutura mensal do Dampier na Itália e da maioria dos títulos italianos da Sérgio Bonelli acabou que saiu corrido a história corrido de forma a ser meio quebrada no início a gente tem idas e vindas em diferentes núcleos narrativos que a história fica confusa inicialmente o Harlan junto com a Tesla eles vão para Noruega para investigar um mestre da noite que teoricamente pode ter surgido por lá olha um pouco dos desenhos do Marco o Torricelli que vai realmente se destacar nessa primeira história mais até que o Mauro Bozzelli por amplificar essa ambientação de horror do roteiro do Bozzelli com traços que são quase impressionistas as paisagens elas têm essa pegada enquanto ele acaba se perdendo no bom sentido na parte do detalhamento dos personagens e das ambientações internas numa narrativa muito pautada no horror gótico o Mauro Bozzelli vai apresentar a Astrid Dahl que é uma pesquisadora e restauradora que está trabalhando numa igreja e acaba libertando sem querer um vampiro ancestral da sua prisão ao ler palavras em latim de um afresco dessa igreja que ela está restaurando e o Harlan ele vem para Noruega para tentar atrás de pistas de um grande mestre das trevas através do livro do Montan Rhodes James é um dramaturgo e pesquisador medievalista que viveu no final do século XIX e início do século XX e entre... que escreveu vários livros mas entre eles o mais conhecido que já foi extensamente adaptado chama Ghost Stories Histórias de Fantasmas o Mauro Bozzelli então vai mesclar duas histórias desses contos de horror do Montaigne para construir essa... a narrativa dessa... dessa história do vampiro do Conde Magnus bem interessante vai misturar um pouco de história da própria Noruega a cidade de Alessud que pegou fogo em 1905 a época que a Noruega ela ficou independente da... da Finlândia se eu não me engano bem... questões históricas mais complexas que eu não... realmente não estudei eu só dei uma lida por cima para ver... para me contextualizar no momento que eu estava fazendo a leitura mas é... é bem interessante a forma como o Bozzelli trabalha esse horror gótico e nos... nos joga nessa história claro que como eu disse o desenho do Torricelli ele é muito legal vai trabalhar com vampiros vai trabalhar com assombrações e uma coisa que permeia o Dampir do início ao fim que são os locais fantasmas locais que aparecem e desaparecem por magia dependendo... bem... cada um tem uma regra do porquê aparece ou desaparece na história no caso aqui é o quarto número 13 mas nas outras histórias inclusive tem esses outros locais fantasmas seja a biblioteca que é o QG do Harlan seja um teatro que vai aparecer numa das histórias subsequentes a história seguinte que é justamente onde vai aparecer esse teatro fantasma chama A Tela Demoníaca que é também do... é do Maurício Colombo o roteiro com desenhos do Luca Rossi aqui o desenho ele é mais... ele é mais simplificado em alguns... quando está retratando os personagens do Dampir ele é mais simplificado quando está retratando as homenagens ao cinema de horror ele é muito, muito preciso então a gente tem referências ao Bela Lugosi ao Nosferatu ao Vampiros de John Carpenter àquele Drácula de Brant Stoker dos anos de 1992 tem outros personagens do horror inclusive aparecendo como Fred Kruger zumbis e outras cocitas más bem interessante quem está por trás disso é um... outro mestre da noite que se chama Mussuraka fazendo referência ao Nicholas Mussuraka que é um cineasta italiano radicado nos Estados Unidos que trabalhou com vários filmes B nas décadas de 1920 a 1950 bem legal como é trabalhado o cinema nessa... nessa história daí passando rapidamente para a próxima edição a gente está na A Luz Negra do Maurício Colombo também mais a arte do Nicola Genzianella é um nome meio estranho mas ele já trabalhou inclusive com o... com o Dampir e aqui a gente vai acompanhar são escritores que... escritores novatos que querem fazer muito sucesso e para fazer isso eles invocam um demônio das trevas fazem um pacto de sangue e é esse demônio que vai dar inspiração para eles serem grandes escritores a história... essa invocação se passa nos anos 50 e 50 anos depois no início dos anos 2000 ao final dos anos 90 quando se passa a história do Harlan esses... escritores que já fizeram sucesso durante a vida eles têm que tomar conta da alma desse demônio e aí o cara responsável acaba perdendo essa alma e o demônio entra no corpo de uma pessoa e agora eles têm que caçar o demônio antes que o demônio caça eles é uma brincadeira ou... na verdade é uma brincadeira uma brincadeira bem... nada saudável de gato e rato que o Harlan vai ajudar a resolver a situação aqui na Luz Negro o Maurício Colombo ele trabalha muito o gênero da aventura as viagens os personagens vão de um lado para o outro no mundo inteiro caçando e sendo caçado por esse demônio inclusive para realidades paralelas criadas dentro da mente dos próprios escritores cada escritor faz referência a um outro escritor clássico de horror a pegada do Dampier é justamente essa fazer referências ao horror ao horror mais contemporâneo de uma forma diferente do Dillandog o Dillandog ele tem para mim o Dillandog ele não é tanto horror embora tenha histórias mais voltadas para esse gênero o gênero principal do Dillandog é o... não diria gênero mas é um drama reflexivo existencial do ser humano com elementos sobrenaturais elementos surreais barras sobrenaturais o Dampier ele tem uma pegada muito mais pé no chão embora sobrenatural também e esse pé no chão ele quer dizer que ele vai trabalhar com os gêneros narrativos de uma forma mais crua de uma forma mais precisa quando eu falo que o personagem ele tem horror mais aventura é porque a aventura é muito mais evidente horror e ação nessa segunda história da tela demoníaca a ação é muito mais evidente tanto em enredo quanto na narrativa gráfica que os autores entregam enfim e aqui a história mais importante de todas que é o Castelo dos Cárpatos do Mauro Bozzelli com, de novo com Giuliano Pichinino essa história ela é mais importante do volume porque como eu disse o Dampier ele se difere um pouco das revistas tradicionais da Sérgio Bonnelli Editoria eu acho que ele se aproxima muito mais de Nathan Nevere e Dragoneiro no ponto de respeitar mais a cronologia ou de ter um peso cronológico muito mais forte as histórias do Dampier ainda são possíveis de ler de uma forma completa cada edição você lê do começo ao fim conta uma história inteira sem precisar de uma outra revista ou se precisar ela se fecha em dois arcos e tal acontece com o Dragoneiro acontece com Nathan Nevere isso mas esses três personagens se diferem de Dylan Dog se diferem de Tex de Mr. No porque apesar de existir uma cronologia para todos eles existirem eventos importantes e chave no desenvolvimento do personagem no Nathan Nevere no Dragoneiro e no Dampier esses elementos de mudança e de desenvolvimento de trama desenvolvimento de universo desenvolvimento de personagem eles são muito mais importantes eles são muito mais presentes essa história o Castelo dos Cárpatos vai trazer um momento chave de transformação de universo ou de ampliação de universo para o leitor e para o próprio personagem diferente de outras histórias como Dylan Dog por exemplo aqui a gente começa com dois órfãos surgindo de um castelo a gente não sabe muito bem o que está acontecendo mas logo a gente descobre que o dono do castelo é um outro mestre das trevas no caso um mestre das trevas que é inimigo mortal do pai do Harlan então por causa disso todo um histórico com um background do passado do pai do Harlan ele é retomado aqui nessa edição o Harlan então junto com a Tesla um outro vampiro que aparece que era do antigo exército do pai do Harlan e os dois os dois órfãos eles bolam um plano para tentar salvar todas as pessoas que estão presas no Castelo dos Cárpatos e o mestre das trevas que mora no Castelo dos Cárpatos é o grande arquivo rival do pai do Harlan ele sabendo que isso vai acontecer ele também se prepara à altura então é uma história que tem um senso de perigo muito maior porque nesse caso os personagens eles têm um certo uma certa relação pessoal de inimizade como eu disse faz tempo que eu não leio é um personagem que eu gosto bastante e retomar agora com essa leitura de histórias inéditas que eu não conhecia me fez lembrar o quanto eu gosto desse personagem e aí a cada a cada leitura de um título diferente da Bonelli eu vejo como eu gosto da editora mesmo por me proporcionar leituras tão diferentes a cada a cada personagem eu eu li no mesmo dia hoje depois de Damper eu li Marche Mister e de Landog três personagens completamente diferentes entre si com desenvolvimentos completamente diferentes criados em momentos diferentes seja no início dos anos 80 final dos anos 80 final dos anos 90 em que ainda assim existe algo em comum entre eles gosto bastante da editora voltar a ler Damper foi uma leitura muito agradável tive problemas como eu disse com a primeira história o conto de Magnus deveria ter mais páginas essa história em específico mas ainda assim não atrapalhou minha leitura eu acho que o encadernado da editora 85 continua sendo muito bom ele mantém o padrão desde a primeira edição a única coisa que eu queria que tivesse é aqueles textos complementares que tem a cada início de edição toda na primeira revista na primeira página a gente tem esse editorial falando sobre o universo dos vampiros essa enciclopédia vampírica mas as outras os outros capítulos que são as outras edições simplesmente a capa da revista original em branco e preto que beleza bacana mas eu preferia que tivesse os textos os textos originais os textos introdutórios enfim bem interessante Dumpir é sempre uma ótima leitura e se vocês gostam de horror um horror mais com ação desenvolvimento de um universo de vampiros e não só de vampiros universo de criaturas fantásticas Dumpir é uma escolha certa e que qualquer volume que vocês comprarem vale bastante a pena tem pra comprar na Amazon então se vocês puderem comprar pelo link na Amazon vai ajudar bastante o canal mas fiquem espertos também nos projetos do Catarse que a Editora 85 sempre lança lá acaba saindo mais barato do que comprar depois que já foi lançado como por exemplo seja pela loja da Editora 85 seja pela própria Amazon mas enfim vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assim no canal se não tem chupado o preço no Facebook me sigam no Instagram na arroba prestogaudio e comentem vocês estão lendo Dumpir não tão gostam do personagem não gostam do personagem comentem é o espaço pra gente conversar sobre ele sobre ele e sobre qualquer outra coisa a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos